o pessoal não tem ninguém dá uma olhada vazio, 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 gente olha 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 no mercado na faixa das frutas vazio e o pessoal mas vamos comigo até lá no pesco vocês verem o que eu quero mostrar pra vocês hoje é o pesco a coisa mais linda mas olha tudo vazio tem ninguém comprando olha mas é isso aí vamos comigo olha pessoal convidando vocês para mais um vídeo um vídeo que eu nunca gravei mostrar pra vocês aqui as frutas mas eu quero mostrar pra vocês as frutas aqui no supermercado bavaresco mostrar os pêssegos gente como estão lindos vou levar vocês lá pra vocês verem os pêssegos é uma coisa mais linda 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 vale a pena vocês assistirem o vídeo pra vocês verem é um vídeo bem curtinho só pra mim mostrar pra vocês aqui nunca gravei mostrando pra vocês aqui no bavaresco as frutas então hoje é segunda feira não tem promoção de frutas hoje é o dia a promoção que na segunda quarta mas eu quero mostrar os pêssegos que achei coisa mais linda de mirei de ver com as goiabas vamos lá pra vocês verem os pêssegos comigo coisa tá tudo muito caro né pessoal vai fazer o que olha o preço do kiwi olha as bananas que lindas viu como é que tá bonito mas olha aqui olha a pena dá uma olhada com os pêssegos aí e o que lindo que tá olha o tamanho coisa mais linda tem que fiquei bobo de ver bem grandão mas é isso que eu queria compartilhar com vocês mostrando os pêssegos que tá chegando agora é para a boleta dos pêssegos do paraná vocês verem que coisa mais linda olha gente olha olha aí olhada isso olha que lindo olha aqui é no supermercado bavarista mas é isso que eu queria compartilhar tudo abençoe a todos e a todos um ótimo semana fica todos com deus e até o próximo vídeo se deus quiser tchau tchau pessoal